E aí galera do YouTube, tá falando aqui é o William com mais um vídeo pra vocês E hoje eu tava falando no Xbox, né? Falar a verdade Estava no Xbox e muita gente me pediu para ensiná-los a... como é que se fala? A criar coisa no... adicionar skin no Minecraft Esse site aqui eu recomendo muito pra vocês Esse site aqui, ó, nova skin, ó, não esqueço a skin na melancê... ah não, essa daqui, ó Quem assistiu meus vídeos, eu tava com essa skin aqui da hora, né? Tava com essa skin aqui, então galera... então... calma aí Então galera, ó, pode ver que aqui tem muita skin, ó Ou se eu não gostou dessa daqui, ó, você pode vir aqui, ó Wear... ou você pode criar até a sua própria, eu já vi com roupa aqui, ó Ó, minha pelada, ó Nossa, como você tá tarado... sou só de 13 anos e já sou tarado, tá vendo? Pequeno e menor Ok galera, aqui ó, tem Skyrim, ó Ó, essa roupa aqui é do Skyrim, ó, tá vendo? Não sei que roupa é essa, mas tudo bem Temos essa roupa aqui, ó, não sei o que... é uma roupa de um guerreiro É uma roupa de um guerreiro Temos uma... cabeça de zumbi Temos a gostosa... não, tá vendo? Temos a menina, aqui ó FM Base by Mo... Moirelan É Morelan Aqui é tudo feito pelo... ó, Morelan, Morelan Tia... Tia, ele se desce Eu não sei, eu nunca gostei dessa skin E o pessoal fica adicionando aqui, ó Até que tem a camisa do Creeper, ó Camisa do Creeper aqui, ó Troll Aqui galera, deixa eu tirar essa roupa aqui Deixa eu tirar essa roupa do Skyrim, ó Camisinha do Creeper, da hora Que agora bora... Tem a roupa aqui do Templar, né? Essa roupa aqui bem zoada mesmo Tem a roupa do Templar Tem a roupa do... não... Essa roupa aqui é escrota, eu não gosto Tem aquela cabecinha lá do Low Face, galera A primeira Low Face do... do Stroll Eu acho, né? É, eu acho que é por causa que a Low Face agora é mais da hora E todo mundo tá usando ela Temos essa camisa aqui Ou neve Não sei pra que colocar isso daí É muito escrota Temos um colete Que não é um colete da prova de bala da polícia militar Aqui, ó TNT... TNT William Olha como é que eu tô bonita Então, galera Bora pro aqui, então Ó, vocês já viram, né? Eu vou deixar esse link na coisa aqui E agora eu vou pegar essa... Calma aí Vou pegar essa skin aqui, ó Calma aí Vou pegar... Caramba Deixa eu pausar aqui o jogo E vou pegar a skin pra mim Senão vai ficar muito, vai demorar muito Então eu já volto Voltei E galera, eu peguei essa skin aqui do Naruto, ó É bem da hora, né? Ah, Naruto, ai que legal Ok, agora deixa... Você clica aqui no Save Você... Se você quiser ela pra você Você põe aqui Vou pôr assim, ó Williams... Calma aí Deixa eu ver se eu escrevi errado Ah, não escrevi não Br... Vou pôr aqui YouTube Channel Calma aí YouTube Channel Ok, YouTube Channel Vou clicar Save Aí dá pra você criar um wallpaper É como se... Se você não conhece o que é o wallpaper É que nem aquele negócio de telefone Fica... Fica nessa base aqui, ó Tá vendo essa base aqui? Eu nunca mudei wallpaper Porque esse computador é meu É do meu pai, então... Meu padrasto, né? Então não posso fazer nada E só posso downloadar jogo Que tenha segurança, né? Então, galera Aqui, ó Wallpaper Aí você vem aqui Você clica download Ou você salva, né? Se quiser Eu clico aqui Download Aí derrapamente Vai aparecer essa coisa aqui Então, essa coisa aqui é um download Aí você clica aqui Vai encher o folder Você vai... Você vai... Eu acho que vai aparecer download Pra você Se não aparecer Você põe na sua área de trabalho Tanto faz O seu gosto Então você vem aqui Deixa eu... Deixa eu mover isso daqui Vou fechar essa coisa aqui Aqui Aí depois você vem aqui Você aperta aquela... O meu é um induzente Então se você for um induzente Tem uma coisa Do lado do CTR Que é um... Negocinho da... O que você fala? É um negocinho da... Na Microsoft Você aperta isso Mais o R Vai aparecer esse aqui Rã O P... App da... Eu põe isso daqui, ó Porcentagem App data Porcentagem Você clica ok E vai aparecer isso daqui Depois você vai em ponto Minecraft Vai em BIM Ai, minha mãe Você tem que ter um em Rá Primeiro da galera Você tem que ter um em Rá E só isso Ok, vai ter que ter um em Rá Aí você vai aparecer aqui Aí depois você vem aqui Vai aparecer... Se o seu R Vai aparecer assim Vou cumprir o Rá Calma aí Depois do período de 40 dias de teste Ok galera Eles falam isso daí Mas ele nunca remove Só pra você ficar sabendo Então galera Você põe aqui o Char Né? Essa skin aqui Muito da hora minha É de TNT Calma aí Eu fiz uma cagada agora Ai não, tá aqui Vou fazer aqui Downloads Aí você põe o Char Vou pôr o meu Char Num lugar bem seguro Pra mim Vou pôr em fotos Não, vídeos Porque vídeos não tem quase nada Ó, de 7.4 Essas coisas Ah, legal, né? Vou pegar esse daqui Que depois eu vou ensinar vocês Como pôr um banner De qualquer coisa que você quiser Aí depois é só você colocar Esse daqui, ó Char Informe essa galera Vai aparecer Char Char Tá bom, então Tinha quieto Bora aqui no Char Depois você vai vir aqui Char Tá vendo que esse daqui Char significa o Steve Aí você vai aqui no Steve Clica Char Passa aqui, ó Tirar o nome do aplicativo de começo Aí você clica OK Aí atualizou o Char Agora pra mim Eu vou colocar Calma aí Deixa eu pausar aqui o vídeo, galera Que tá muito grande Calma aí Já volto Estou de volta, galera Desculpa aí Deixa eu só pôr aqui Um negócio aqui pra vocês verem Ai, cagado Deu bugou aqui Desculpa aí, galera Eu mudei logo de novo, né? Porque o William tava muito Seriamente bugado Nossa senhora Agora o cara ficou Uma coisa muito bonita Olha Missing de estúria Então deixa eu tô foda Então calma aí Nós vamos aqui Em Minecraft mansão, né? Nossa Foi um cara que fez pra mim Falta seis Nossa, tá muito pesado Esse da loja Eu acho que vai demorar um ano Pra carregar isso daqui Ai, que lag? A minha namorada ali É amor Tudo bem? Olha aqui, galera Saco, porra Calma aí Calma aí Deixa eu pôr aqui No criativo, né? Ok, olha aqui Estou me transformando No meu Naruto Estou me transformando No Naruto Olha Sou Naruto Sou Naruto O cara loiro O veado Eu sou o Naruto Eu sou o Naru I know, right? Aqui, ó Você vê que na água Ficou até bugada Desculpa aí, galera Por isso A água tá bugada Eu vou morrer afogado Vou na água Ok, galera Essa era isso daí Que eu queria te mostrar Pra vocês Que o Skimod funciona Minha última Se você quiser Minha pasta mod Está na É, não vou falar Essas coisas Porque eu não sei Depois eu vejo Como é que você põe Pastas Essas coisas No Mediafire Ou no Farshare Então, galera Valeu por ter assistido Esse vídeo Por favor, dê um like E se você quiser Muitas instruções É só você deixar Nos comentários Vá Lê-lê-lê-lê-lê Tchau